Rápido, rapaz, já. Essa música que eu estou fazendo agora é para as pessoas que querem ser mais merda do que bosta. E que querem ser bosta, mais merda do que bosta. E que querem ser mais merda. Querem ser melhor que tenham as bosta das merda. Amém! E me dá logo me dizer que o reino vai cantar pra você. Quando você sabe hoje eu fui cagar. Lembrei de você. Olhei A merda Muita merda Muita merda Olhei Parece que não saiu de mim Tanta bosta Que você Quer ser Parece que não saiu da minha barriga Tanta merda Pensei em você Que na sua vida Quer ser muita merda E muita bosta Muita merda E na sua vida Quer ser Rainha da bosta Da merda Ei, ei Você quer ser Merda Muita merda Muita merda E você quer ser Bosta Muita bosta Muita bosta Fiquei admirando O seu sanitário Muita merda Que eu caguei Eu me lembrei de ti E quer ser Muita merda Eu me lembrei de ti E quer ser Muita merda Essa música Essa música É pra você Que quer ser Muita bosta Essa música É pra você Que quer ser Muita merda Orei no sanitário E vi que eu caguei Muita merda Orei no sanitário E vi que eu caguei Muita Muita merda Pensei em você Que na vida Quer ser Muita bosta Que na vida Quer ser Muita merda Fura De José Valde A gente caga A gente caga A mulher do pescoço A mulher do pescoço É capaz de estourar A gente senta Na beirada Do princípio Padecendo Gente rica Quando vai andar Orei no celular Orei no celular Agora é o celular O cara só caga Com o celular Na mão Orei no celular A mulher do pescoço A mulher só caga Com o celular Ela quer ser Merda E quer ser Bosta É muita merda Tem gente que quer ser bosta, muita bosta, muita bosta, muita bosta Mas todo mundo quer ser merda e quer ser muita bosta Ele aqui no Júlia volta e chorando Ele aqui no Júlia volta e chorando